em dois mil e doze, a Segredo FM entra em campo pra valer. Nesta segunda, trinta de abril, estreia Estádio Cento e Seis, o programa esportivo que vai deixar você bem informado de tudo que acontece no mundo da bola. Estádio Cento e Seis, segunda, trinta de abril, das dezoito às dezenove horas, com Ramão Cabreira e Tiago Maria, apoio Padaria Toscano, pães, doces, salgados e cough breaks, Avenida Coronel Antonino, seiscentos e dezenove, supritec, suprimentos para escritório em geral, duas lojas em Campo Grande, Verdes Mar e Seguros, seguros só com corretor, ótica Santana, rua Antônio Maria Coelho, mil duzentos e quarenta e nove, supermercado modelo, economia de verdade é aqui, Avenida Elas de Azevedo, saída para Rochedo, estádio Centro e Seis.